Quem aí também adora produtos multifuncionais, com tratamento e proteção solar ao mesmo tempo. E ainda, sem deixar resíduo branco, tem muita gente que não suporta aquele resíduo dos protetores solares. Hoje eu trouxe pra você três dicas de produtos que vão combinar todas essas funções. Quer saber mais? Confira comigo logo depois da vinheta. Oi, lindezas! Tudo bem com vocês? Pra você que ainda não me conhece, muito prazer. Meu nome é Thais Rezende e eu estou aqui no YouTube todas as semanas com dicas de beleza, bem-estar e autoestima. E claro, resenhas de produtos. Sempre vejo aqui nos meus comentários, quando eu faço principalmente resenhas de protetores solares, algum tipo de reclamação. Porque os produtos, gente, cada pessoa vai ter uma sensação diferente, uma experiência, um sensorial diferente. E muitas vezes, o que dá certo pra mim, não dá certo pra você. E isso é normal. Então a gente está sempre em busca do produto ideal pro nosso tipo de pele, pra sensação que nos agrada mais. Pensando nisso, hoje eu trouxe pra vocês um top 3 produtinhos que tratam e trazem fotoproteção ao mesmo tempo. E não deixam aquele resíduo branco que tanto incomoda quando a gente usa protetor solar. O primeiro da minha lista é o Foto Ultra Sgin Active Unify Fusion Fluido. Ele não tem cor. É esse produto aqui. Ele fala que ele não é um protetor solar. Ele é um fluido que clareia e uniformiza o tom da pele que tem fator de proteção. Ele tem um FPS 99 e tem proteção VA 49. O produto, ele clareia e uniformiza o tom da pele. Ele é resistente à água. Ele tem uma característica de ser um fluido clareador. A textura é fluida, tem toque seco, cheiro suave e vem nessa embalagem aqui de 50 ml. O produto, né, como todos os outros da Isidin, vem nessa embalagem aqui e antes de usar, ouviu o barulhinho? Sempre tem que dar essa chacoalhadinha, porque essa bolinha lá dentro vai misturar os ingredientes. E então, como ele diz, ele é fluido. Olha aqui, ó, tá vendo? Você pinga gotinhas, você consegue. Olha o quanto ele é fluido. Ó, escorre. E quando você passa, gente, some. Some imediatamente. O cheiro dele é um cheiro característico dos produtos da Isidin, mas não é... Não incomoda. É um cheiro que não lembra protetor solar. É um cheiro de hidratante mesmo. Deixa esse toque muito macio na pele. Muito gostoso. E o principal, ele promete aí um clareamento ao longo do uso, né. Então, aí a partir de 15, 20 dias, você começa a perceber por conta dos ingredientes que ele tem na fórmula. Eles recomendam ainda um uso de pelo menos 3 meses de aplicação, 2 vezes por dia. Não é um produto muito barato, mas ele rende, né. Ele é bem fluido, dá pra você passar no rosto. E ele vai durar aí bastante tempo. Essa embalagem aqui, pra mim, dura quase os 3 meses. Eu vou deixar aqui embaixo pra vocês dois links, né. Que você encontra ele na internet. Tanto na Beleza no Web, quanto na Época Cosméticos. Volta e meia, um ou outro tem promoção. Então, eu vou deixar o link da melhor oferta que eu encontrar por aqui. E lembrando, comprando nessas duas, num desses dois sites, tem cashback. Então, além do desconto aplicado ali na hora, você pode conferir se tem cupom de desconto pra baratear, né, gente. A gente precisa desse desconto. E também tem cashback, o que acaba barateando também o custo. O segundo produto dessa lista, gente, me surpreendeu demais. É o Biang Facial Essential FPS 50. Esse aqui, ele já se autodenomina como protetor solar, sim. Ele tem essa antioxidante. Ele é antipoluição, preserva a hidratação. Diz aqui que não tem cheiro, textura gel creme. E que ele é transparente. Fantástico isso, né. Um protetor solar transparente? Sim, ó, ele puxa um pouquinho pra amarelo, mas ele realmente é um gel creme transparente. Gente, não tem cheiro de nada, nem de hidratante, nem de nada. E ele tem um toque muito gostoso e aveludado. Que quando você passa, assim, ele deve ter algum componente com silicone, que dá aquela sensação de primer na pele, tá. Some e tem um fator de proteção 50. Esse toque seco deixa a pele sedosa, né. Funciona ainda como um primer, pra depois você vir e aplicar a sua maquiagem. E ainda ajuda a preservar a hidratação da sua pele. À medida que vai passando o tempo, vai ficando cada vez mais sequinho, sem nenhum tipo de sensação oleosa. Eu acho que as pessoas que tem problema de encontrar um protetor solar, sem cheiro, sem rastro branco, que não deixa nenhum tipo de sensorial oleoso, vai amar esse protetor. Ele vem nessa embalagem de 35 gramas. O preço cheio dele, no site da Biang, tava R$99,90. Mas hoje ele tava por R$49,90, que eu achei um preço muito bom. Vou deixar o link aqui pra vocês, se você tiver interesse de tá testando esse produtinho aqui. Eu adorei. O terceiro produto da minha lista é bem famoso, bem conhecido, que é o Neutrodina Hydro Boost Water Gel Hidratante. Ele é um hidratante com fator de proteção 25. Ele tem reação antioxidante, tem ácido hialurônico e vitamina C. A textura dele é ultra leve, espalha super bem e hidrata, né. Ele é um hidratante. Essa embalagem aqui, ó, eu gostei muito desse bico dosador. Ele tem essa corzinha aqui, mas isso aqui some super rápido à medida que você aplica, ó. Então não fica rastro branco de forma alguma. E o cheirinho é muito fraquinho. Lembra o do Hydro Boost, aquele do potinho, tá. Tem uma absorção super rápida. Ele é refrescante, hidrata e protege. E tem aí um sensorial fantástico, tanto pra quem tem pele seca ou pele oleosa, pele madura, vai tá gostando. Ele volta e meia, entra em promoção e tem um preço bem bacana. Eu achei aí de entre R$48,00 até R$58,00. Eu vou deixar os links aqui embaixo, porque cada dia uma loja tá em promoção. Então tem ele na Durogazil, Beleza no Web, Epco Cosméticos. Eu vou deixar os links aqui embaixo pra vocês. E conta aí se você já usou um desses produtos pra tratamento e proteção solar na sua pele. Chegou até aqui e ainda não tá inscrita no canal, aproveita esse momento e inscreva-se agora. Ativa o sininho de notificações que você vai ser avisada sempre que entrar novidades por aqui. Compartilha esse vídeo com suas amigas e familiares, que é dessa forma que esse canal cresce. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Super beijo. Tchau, tchau.